E aí você nos acompanha pelas redes sociais, um grande abraço do César Nascimento, nós estamos voltando mais uma vez para falar do trabalho da vereadora Ivete, do sindicato, do Partido dos Trabalhadores, o Partido de Lula. O trabalho realizado nesses três anos e dez meses na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Surubim, essa experiência de vereadora que é muito importante para os agricultores, ter uma agricultora lá na Câmara, né vereadora? Um abraço, prazer tê-la aqui mais uma vez. Um abraço, César Nascimento, abraçar a Sandegi e abraçar a todos vocês que estão aí nos assistindo. Bom, esse trabalho seu da Câmara de Vereadores tem tido um destaque muito grande. Você foi autora do requerimento que pede a lei de acessibilidade aqui no município de Surubim. Infelizmente são poucos os espaços públicos que têm acessibilidade para quem precisa, né vereadora? Pois é, César, né? E dizer que eu também fui procurada nesse período por diversas pessoas que teve dificuldade até de subir à prefeitura para pegar o IPTU para pagar. Até a prefeitura municipal de Surubim não tem acesso a essas pessoas com deficiência. O fórum também não tem, que são espaços públicos e muito importantes. E também, além dos espaços públicos, também os espaços particulares, né? Essas pessoas precisam ter o direito de ir e de vir igual a todo mundo. Então, eu me incomovi com diversas pessoas falando o que sofre por esses espaços não ter acessibilidade a essas pessoas. Falando sobre essa lei e a gente caminhando nas ruas de Surubim, a gente vê também as ruas, as calçadas das ruas, todas obstruídas. Difícil um cadeirante passar em todas as ruas da cidade, né vereadora? É verdade. E eu vou continuar cobrando essa lei de acessibilidade para a gente poder tentar resolver e minimizar a vida dessas pessoas que sofrem tanto ao precisar se locomover e chegar nos espaços que eles têm direito. Então, vou estar aí nessa luta. Bom, você continua cobrando também um abrigo para a entrada da comunidade do Jucaferrado, ali próximo ao Vendo dos Luís, aquela estrada, aquela PEC do acesso, a vertente do Lério, né? Eu passo todo dia cedo para ir trabalhar e vejo, né? Agora não, porque está na pandemia, mas a quantidade de alunos que ficam ali na beira da rua, que é a rua do Cavalcante, e a gente fica preocupado, né? É preciso ter um abrigo, ter um espaço que essas crianças ou esses adolescentes, esses jovens e também as pessoas que precisam esperar ali como ponto de carro que tenham um abrigo. Então, eu fiz esse requerimento e estou aguardando que seja construído esse abrigo aqui na entrada do Jucaferrado. Bom, por falar no Jucaferrado e na Vila dos Luís, se eu mandar um abraço para o nosso amigo Zé da Véa, que está sempre nos acompanhando, vereadora, ele é morador da Vila dos Luís. Eu lembro que você fez uma visita por lá e aí você apresentou o requerimento para a construção do calçamento da Vila dos Luís e também para que a Prefeitura possa fazer também uma praça por lá. É porque é um povoado pequeno, né? E tem espaço para ser construído uma praça para dar lazer àquelas pessoas e também que possa ser feito o calçamento. Não é tanto, mas que com certeza dará dignidade a todas as famílias que residem na Vila dos Luís. Então, fiz esse requerimento e também estou aguardando e vou continuar cobrando para que possa ser feito. Bom, um outro requerimento apresentado na Tribuna da Câmara foi para transporte para os alunos do sítio Nilos, que estudam na Cachoeira do Taep. Eles não têm transporte escolar por lá? Eu me sensibilizei ao conversar com a comunidade e fui para uma reunião ouvindo principalmente as mães da dificuldade que eles têm, porque os Nilos já ficam uma comunidade muito distante, bem afastada. E tem um ônibus, mas o ônibus passa na estrada principal, que vai para a barragem, para duas estradas. E os Nilos ficam um pouco recuados. Eu até fiz assim, passei, caminhei, fiz a medida de lá, é mais ou menos meio quilômetro, que as mães têm de sair de casa cedinho. A dificuldade é porque antes o transporte ia até o campo de futebol, que fica próximo à comunidade. Então, as crianças pegavam ônibus e vinham para a Cachoeira do Taep. Como depois o ônibus só ficou passando na rodovia principal, na estrada, de duas estradas mesmo, e dali de Jucazinho, aí as mães têm de acordar muito cedo e irem com as suas crianças até o ponto, que é lá na estrada, como eu falei lá de duas estradas, e vão para a escola com os filhos. E passam a manhã todinha na Cachoeira do Taep, esperando se terminar a aula, para os alunos pegarem o pessoal, os alunos, e deixarem novamente e as mães acompanharem. Por quê? É ali aquele trecho que eles caminham, é um cercado, e um cercado aberto, onde tem muito gado solto. E também as crianças muito pequenas, até criança com 9 anos, precisar vir a pé, andar meio quilômetro para pegar um transporte, e depois mais meio quilômetro para chegar em casa. Então, ali é muito perigoso. Então, eu fiz esse requerimento, solicitei que a prefeita pudesse atender e cuidar também daquelas crianças, e das mães poderem ficar em casa também cuidando das suas coisas, e não passar a manhã inteira acompanhando os filhos na escola. Nós já falamos aqui nas redes sociais do trabalho que a vereadora realiza e tem cobrado dos deputados que foram votados por ela nas últimas eleições para deputado. Exemplo do deputado federal Carlos Vera, que já trouxe para a cidade de Surubim uma ambulância, já conseguiu uma emenda para trazer para o município também um trator. Nós vamos falar também do trabalho do deputado estadual Dorel Barros. Antes, vamos passar um vídeo aqui do deputado Dorel Barros, em apoio à vereadora Ivete do Sindicato. Roda aí, prazer. Amigos e amigas de Surubim, venho aqui pedir o seu apoio para a vereadora Ivete do Sindicato, com o número 13123. Você conhece Ivete, sabe da sua competência, do seu compromisso, da sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Com a Ivete, conseguimos trazer muitas conquistas para Surubim. Com a Ivete, nós conseguimos crédito, conseguimos cisternas, aposentadoria, diversas políticas que deram dignidade e cidadania ao nosso povo trabalhador. E vamos continuar trabalhando, porque a Ivete vai continuar representando você no Parlamento Municipal. Por isso que é muito importante nós garantirmos o seu mandato. Então, não esqueça, dia 15 de novembro, vote Vete do Sindicato, com o número 13123. Vereadora, o deputado Dorel Barros tem intensificado muito trabalho na Assembleia Legislativa, em favor do homem do campo. Dorel, que inclusive conseguiu a aprovação lá na Assembleia da Carteira Nacional de Habilitação para os Agricultores. Que notícia excelente essa para quem é agricultor, hein? Pois é, né? Eu digo que sempre quando a gente apoia um deputado, a gente apoia um deputado que tem compromisso com o povo, com as pessoas e com aquele menos favorecidos. Então, o deputado estadual Dorel Barros tem nos dado muito orgulho lá na Assembleia Legislativa. E, assim, além dele investir muito no seu trabalho, na questão do agricultor familiar, hoje quando a gente vem intensificando a questão do PNAE, do PAA, que é a compra de alimentos para merenda escolar ali, valorizar o agricultor. A gente vê a questão da CNHR, que é a Carteira Nacional de Habilitação, onde a gente sabe que tem muito agricultor que possui um carro, possui uma moto, mas que não tem condições de tirar uma habilitação, porque o valor é muito alto. E aí eles morrem de medo de poder estar andando, fazendo tudo o que é preciso, porque, de repente, se for pego pela polícia, eles podem perder a moto, pagar a multa. E esse trabalho do deputado Dorel Barros foi um projeto de lei que ele apresentou à Assembleia Legislativa e que foi aprovado e que está aí negociando com o DETRAN a cota que vai ser feita para a questão dos agricultores também tirarem sua Carteira Nacional de Habilitação sem pagar. Gratuita será tirada essas habilitações. Bom, ele também apresentou lá na Assembleia e foi criado o Dia do Agricultor Familiar. Pois é, e essa data é comemorada em abril, que é a data do aniversário do nosso eterno deputado estadual, Manuel Santos, porque antes de Dorel a gente também tinha representante na Assembleia Legislativa, agricultor familiar, Manuel Santos, que nos deixou tanto ensinamento e que nos orgulhou tanto e que a gente tem ele como uma pessoa que a gente vai se espelhar a vida toda para poder continuar essa luta. Ok, a gente encerra por aqui mais um bate-papo pelas redes sociais. Um abraço, vereadora, vai trabalhar, porque eu sei que você tem corrido muito aí mostrando o seu trabalho, principalmente nesse período de campanha, a vereadora Ivete, que é candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, número 13123. Então, um grande abraço e a gente se encontra aí nas redes sociais. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.